A Prefeitura de Erechim divulgou no fim da manhã deste sábado que a empresa Urbano vai operar, mas com redução de frota a partir desta segunda-feira. A decisão foi tomada após uma reunião entre o prefeito Paulo Polis, o procurador-geral do município Daniel Grossi, o secretário-geral de governo Edgar Barmentini e a secretária de administração Isabel Ribeiro, com representantes da empresa Urbano, que detém a concessão do transporte coletivo de Erechim. Segundo a Prefeitura, foi acordado que o serviço seguirá com 60% a 70% das linhas principais nos horários de atendimento a maior parte dos funcionários de empresas públicas e privadas que usam o transporte. Segundo a empresa Gaurama, um desequilíbrio financeiro provocado pela redução de quase 50% do número de passageiros, o aumento acima da média do preço de combustíveis e insumos provocou uma redução dos serviços. Para isso, a empresa ingressou na justiça solicitando um reequilíbrio financeiro do contrato de licitação do serviço. Obrigado. Obrigado.